Música Beleza, vamos para a questão 3 Para realizar o experimento de astrobiologia foi lançada uma sonda com massa de 10 kg Essa aqui é outra questão bem legal E ela está correta Com o auxílio de um balão estratosférico de massa desprezível Que deverá se manter estático a uma altura de 30 km Então o balão tem massa, pelo menos eu não vi erro, falei que está errado, está certo O balão tem massa desprezível, mas ele está cheio de gás O balão é o material do balão, mas ele tem gás dentro E ele vai ficar a 30 km de altura 30 km é bem alto E vai ficar estático Estático significa que a resultante das forças sobre ele é nula Então é uma questão de estática É uma atitude de 30 km onde o volume do balão é de mil metros cúbicos Então eu tenho um balão, vamos lá Eu tenho um balão Cheio de gás De um certo gás que ele vai perguntar qual é E o volume desse balão é de mil metros cúbicos Ele vai carregar Foi lançada uma sonda Então ele está carregando com o auxílio de um balão Então esse aqui está carregando uma sonda A direcção de um computadorzinho Que seja assim Está carregando uma sonda E essa sonda tem massa 10 kg Observe que o balão tem massa desprezível Mas ele nunca falou que o ar dentro do balão tem massa desprezível Até porque se ele tiver massa desprezível A densidade dele é desprezível Não faz sentido Porque a densidade é massa e volume, lembra? Para a escolha Vamos já colocar aqui Para vocês não esquecerem Densidade é massa sobre volume Para a escolha do gás a ser usado no interior do balão Deve-se considerar a densidade do ar nessa altitude Ele deu como a letra Rho É uma letra grega, né? Tem a gente chama de Pzinho Mas é um Rho Chama Rho essa letra É o R minúsculo É equivalente, acho que é o R minúsculo Nossa É 13 gramas por metros cúbicos Isso aqui não é a densidade do gás lá dentro É a densidade do ar aqui fora O balão está imerso em ar Então você vai ver que isso aqui é uma questão de hidrostática Não estática exatamente É estática em fluido Então ele deu aqui a densidade do ar em volta Chamou de Rho 13 gramas para cada metro cúbico Beleza E a gravidade está aqui G igual a 10 metros segundo ao quadrado A tabela que segue Apresenta a densidade de alguns gases Com potencial de uso no balão Aí tem 4 gases Densidade em gramas por metro cúbico Observe que está em gramas E aqui tem quilogramas Então você tem que ficar de olho Aqui tem quilômetros Mas aqui não faz diferença Porque aqui está em 30 quilômetros Mas fica de olho nas unidades Tem um gás 1 Que tem 1.5 De 3 gramas por metro cúbico 3,23 Nessas condições Qual gás ele utiliza Para que ele chegue a 30 quilômetros E fique estático Beleza Quais são as forças Atuando Vamos ver um pouco de dinâmica aqui Quais são as forças Atuando nesse sistema Balão-sonda Eu vou ter O peso Da sonda Para baixo Porque ela tem massa Eu vou ter o peso Do gás Para baixo Porque o balão não tem massa Mas o gás dentro dele Tem que ter massa Para ter densidade Tem o peso do gás E como ele está dentro de um fluido Assim como você Quando você mergulha alguém na água Você tem o Empuxo Para cima E como é estático A resultante das forças Tem que dar Zero Então para matar o exercício Você faz Peso da sonda Mais peso do gás Tem que ser igual ao empuxo Aí você tem que lembrar que Empuxo É a densidade do líquido Ou do fluido Colocar F de fluido Ao redor do corpo Vez a gravidade Vez o volume do corpo Que está dentro do fluido Volume imerso E vamos lembrar também Que se eu sei Que densidade é massa Sobre volume Eu posso substituir a massa Por densidade Vezes volume Basta passar o volume Multiplicando Substituindo na equação O peso da sonda É a massa da sonda Vezes a gravidade O peso do gás Vai ser a massa do gás Vezes a gravidade E o empuxo Vai ser a densidade Do ar Vezes a gravidade Vezes o volume Da sonda Balão Tinha que ser Balão Tinha que ser balão Mais a sonda Mas vamos supor Que a sonda Tem uma massa Que ela é muito densa Então o empuxo Sobre a sonda O empuxo Sobre a sonda É irrelevante Para o peso dela O que vai valer Basicamente o empuxo É sobre o balão Que a sustenta Porque tem Mesmo que você solta Um corpo no ar Ele cai de maduro Cai rápido Mas se você for medir Tem um micro Empuxo ali Porque está no meio do ar Mas como a densidade De algo sólido Seja um lápis Uma caneta Uma bola A densidade dela Ainda é muito maior Que a do ar Se eu solto Ela faz Pum Cai né O empuxo Quase que não faz diferença Só para objetos Muito pequenininhos De isopor Então Aqui eu posso considerar Que o volume É o do Balão Tá É porque realmente Fala que é só o do balão Eu vou usar o volume Eu vou desprezar o volume Da sonda Porque o empuxo Sobre ela É desprezível Tá Quem faz a mesma coisa Subir é o balão Tá E ok Massa da sonda 10 kg Vamos lá Ah Tem gravidade Em todos os termos Não tem Eu não preciso da gravidade A questão nem precisava Dar essa informação É irrelevante Para essa questão Então a massa da sonda Que é 10 Mais a massa do gás Lembra que massa Eu posso trocar por densidade Vezes volume Só que observe que o gás Vai ocupar o mesmo volume Do balão Então eu vou chamar de V Igual a densidade Do ar Isso aqui ficou parecendo um V Mas eu quis escrever ar Com pressa Ficou V A densidade do ar Que é 13 gramas Gente 13 gramas Vamos passar tudo para grama Então Acho que é melhor Passar tudo para grama Tá Fica melhor Eu podia Ou tinha que passar Esse 13 para quilograma Porque aqui tem quilograma 10 Ou eu passo quilograma Para grama Como aqui vai ficar 0,013 Eu prefiro passar Esse 10 para 10 mil Tá Então 10 quilogramas Virou 10 mil gramas Deixa eu deixar indicado Aqui Gramas Tá Que é mil Que ele deu aqui Mil metros cúbicos Aí tudo bem Tá em metros cúbicos Então vai ficar 13 mil 10 mil Passa para lá Subtraindo Vai ficar D Densidade do gás Que é o que eu quero Vezo o volume Que é mil Aqui ficou 13 mil Passou 10 mil Subtraindo Ficou 3 mil Cortou aqui por mil Corta os três zeros E eu tenho que a densidade do gás É três o que Gramas Que eu usei gramas Metro cúbico Porque eu usei metro cúbico A densidade do gás Tem que ser três gramas Por metro cúbico Que é o gás Dois Gabarito B